É porque eu comprei uns pins e veio esses daqui, né? Ó, ó esse daqui, ó, do Operação Brava. E o Badaras de leve, né? Mas aí você tem ele na vida real e dentro do jogo, né? É um item que vai pros dois. Aí, ó, troféu de adesivo de 2016 Colônia, velho. É bem bonito o do Piquen, né? O redondo antes, ele era assim. Então você podia fazer o Piquen dos times, que eu não mandei bem. O máximo era ouro, eu fiquei prata nos times. E, porque você tinha que ter, né? Você tinha que ter os stickers dos times, era alguma coisa assim, custava uma grana. Mas o do Fantasy Team, ó, esse eu consegui o ouro. Então às vezes parece que é até um negócio, eu uso esse daqui, né? Inspecionar, exibir este item. Aí, ó, troféu equipado. Parece que você ganhou um prêmio. Aí, ó, troféu de bronze, troféu de adesivo de Atlanta. Essa é a faca aí, ó. Ferrugem 777, ó. Um membro da tribo aí, um irmão da tribo. Foi a minha primeira faquinha. Eu falei que, cara, as primeiras duas faquinhas que eu ganhasse, eu nunca mais ia tirar do inventário, né? Então a Ferrugem 777. E tem a Estico também. Então, na época que nem tinha nem faquinha, velho. Lá, 2018. Aí, ó, PIN da Operação Hidra. Aí, as luvinhas... Ó, essa daqui. Olha essa daqui, ó. Que a gente tava falando, ó. Ó, dá.